E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PixelZone E.O. Onde dessa vez eu estrago mais três coordenadas que o Azuma me mostrou, que o Azuma me providenciou Durante a última semana e vocês podem ver que a ODN está bem unificada por causa do ataque dos turcos Inclusive a bandeira do Brasil também foi atacada, eu vou explicar o porquê para vocês no finalzinho do vídeo Então eu já convoco vocês para deixar o like e compartilhar o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Nos ajude a progredir ainda mais esse canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos Então, sem papas na língua, vamos à primeira coordenada Ok, chegamos aqui na área onde está sendo feita a bandeira de Portugal Onde além do Azuma, algumas pessoas também me pediram para eu mostrar, que eu tinha esquecido no último vídeo Mas está aqui Aqui está a área da bandeira de Portugal sendo feita E já fizeram até o brasão da bandeira de Portugal E agora eles estão fazendo aqui, marcando a área Eles estão fazendo em cima da bandeira da Dinamarca Pelo que eu estou identificando aqui, né Não sei se vai rolar uma treta ou será que está abandonada mesmo Mas está em andamento, eu não vejo nenhuma defesa deles dos Noruegues Eu não sei se é dos Noruegues ou Dinamarques, não dá para saber Porque eu estou vendo aqui a área da Noruega aqui em cima Que vai ser a próxima coordenada Que eu vou mostrar para vocês Mas aqui, de Portugal Fez aqui a área deles Não sei se eles vão fazer as bordas Aí vai ser com o Azuma ou com a galera de Portugal Mas está sendo feita aí Agora, curiosamente, a área da Noruega que é a próxima Está posicionada aqui embaixo Está aqui acima da bandeira de Portugal A bandeira da Noruega A área da Noruega, melhor dizendo Vocês podem ver que já fez uma bandeirinha aqui Está sendo feita outra E acho que nesses espaços aqui Vão fazer inúmeras bandeiras da Noruega Inclusive estão terminando de fazer aqui As bordas, né Nesse quadrado Vão ser uma área cheia de bandeiras da Noruega Por aqui, né Olha só, curiosamente, está aqui a bandeira da Rússia Que está posicionada aqui do lado Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em cima Não Eita, tem hentai aqui Eita Enfim Essa é a bandeira da... Essa é a área da Noruega Que está sendo feita também, além da de Portugal Agora eu vou mostrar para vocês A última coordenada desse vídeo Beleza, chegamos aqui Onde está sendo feita a bandeira do Reino Unido Está sendo feita em cima da bandeira do Azerbaijão Que está definitivamente abandonada Olha só o tanto de coisa que fizeram em cima deles Olha só, está bem abandonada A bandeira do Azerbaijão E agora a bandeira do Reino Unido está aproveitando Os ingleses, aliás Estão aproveitando e fazendo a bandeira desse Eu não sei se eles vão tentar tomar isso aqui também, ó A tendência é que eles tomem Não sei Eu não sei se os turcos Vão presenciar isso e vão tentar defender Não sei, porque eles têm um laço com o Azerbaijão Mas está em andamento aqui Não vejo nenhuma interferência Da Azerbaijão Tem uns pixelzinhos aqui Eu posso identificar aqui Vou até aumentar aqui, ó Olha só Estava tentando defender, né? Inclusive, ó Olha só Estava defendendo um pouquinho mais nessa parte Mas o Reino Unido está em vantagem Como vocês podem ver Inclusive estou fazendo aqui a cruz Da bandeira do Reino Unido Eles ainda vão fazer marcação Eles até fizeram Fizeram aqui a marcação Inclusive eles vão terminar por aqui, ó Depois Pintar tudo Mas a minha preocupação É se por acaso Se eles vão tentar tomar Essa bandeirona aqui Não sei Aí vai depender dos caras Mas Vou desenrolar Dessa 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 construção da bandeira do Reino Unido Vai concretizar nossas perguntas e respostas Agora, gente Vamos dar uma volta Agora a gente vai retornar para a FAQ da ODN Bom, galera Voltamos aqui na Na FAQ da ODN E como eu já sentei agora há pouco No início do vídeo Os turcos Atacaram para tudo quanto é lado Isso provavelmente na tendência que eu gravei A guerra entre os turcos e os argentinos Com certeza os turcos não se sentiram Se irritaram Melhor dizendo Pelo Pelo vídeo Eu imagino que eles tenham assistido aquele vídeo E começaram a espalhar Para tudo quanto é lado Inclusive até Acertaram o nosso canal A nossa área da ODN Inclusive Vou até Ficar para cá Atingir a bandeira do Brasil E também, galera Deixa eu só Ir mais para cima Na World Map também Eles fizeram um diabo Olha só Isso pela tendência de eu ter mostrado a guerra Da Turquia e da Argentina Eu só fui lá porque Vocês pediram, não é verdade? Vocês inscritos pediram para eu mostrar E eu nem citei quem vai ganhar Eu só falei que a Turquia está bem em vantagem com a Argentina Por causa que a gente não estava dando muito ataque Mas Fazer o que, né? É assim mesmo Paciência E Eu recebi isso ontem à tarde Só que eu não estava em casa Por um inscrito aqui do canal Pessoal atacando A A Turquia Eles estavam atacando a bandeira do Brasil E Felizmente eu tinha internet no meu celular Então eu pude entrar na aba da comunidade E deixar um post lá Falando que Estão atacando Agora como a gente tem Como eu tenho A possibilidade de fazer os posts na aba da comunidade Eu não vou ficar toda hora gravando vídeo aqui Falando do Do ataque em tal lado Seja na bandeira do Brasil Ou na nossa FARC Ou em algum lugar Eu vou fazer nas abas da comunidade Eu não vou ficar gravando vídeo não Para não perder tempo Então gente Vamos Tomar cuidado Vamos limpar nossas áreas Fazer o possível E evitar Que eu grave essas tretas aí Entre dois países Que não sobe para a gente também Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like E compartilhe o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Nos ajude a progredir ainda mais esse canal Na nossa meta de chegar A 10 mil inscritos Em relação ao Pixel Planet Eu vou dar mais uma olhadinha Para ver como é que está a situação E Se eu sentir que é o suficiente Por favor Eu já vou notificar Para vocês mandarem as coordenadas Para mim do Pixel Planet Se tiver alguma coisa Rolando lá Um grande abraço a todos Aqui é o Leonardo Santana Dizendo Até a próxima